E aí, meus cossos com ooooh, ooooh, da desgraça, ó É o seguinte, galera, hoje, meu amigo, nós vamos pegar a Ioro V3 e botar ela nível 2 Vamos botar ela V2 pra ver se essa Ioro realmente é ruim Rapaziada, eu errei aqui, não é a Ioro V2, mas é a V3 e também nós vamos pegar e vamos colocar ela, masterizar Colocar a estrelinha nela pra ver a potência da Ioro, tudo nesse vídeo, meu amigo Então acompanha essa bagaceira É ruim ou é burra? Vale a pena ou não vale essa Ioro da molesta? Eu tô aqui hoje com um plegue, fala tu um plegue da burra Sabe, sabe, rapaziada E tô com borracha, usador de calcinha, fala, borracha Pera aí, doido, que ninguém vê nada, galera Ô, galera, sai do meio aí, velho, nós tá nas apresentações aí, seus filhos de rapadura Vem, borracha, ó, borracha aí, ó Manda um, manda, borracha, manda um alô pra galera aí, uma frase motivacional, uma frase que deixa eles todo mundo bem, meu público Ah, uma frase? Aham Se você tem um sonho, desista Essa é a melhor frase, tá ligado? Eu aprendi assim, meu Eita, calma, arrasa Olha o miojinho aqui, galera, olha o miojinho aqui, ó Eu gosto, eu gosto Eu gosto de comer um miojinho, viu? Mas o miojinho não gosta de ser comida, não Esse miojinho aí, eu vou dizer uma coisa, viu? Três minutos é dentro É três minutos, galera, é três minutos Ah, bagaceira! Ah, irmão, eu vou dar o açúcar desse, esse miojinho é bom, meu Eu vou dar o açúcar Vou dar o caldo, tá ligado? Vou dar o calzinho Essa é a Dani? Não Que Dani? A danificada que você deu no meu... Ó, rapaziada, eu tô com alguns inscritos aqui, ó Rapaziada, gente boa que vai ajudar nós aqui Não sei se vão ajudar Porque a maioria aqui é tudo uma bagaceira Mas eu vou tentar dar, botar moral Nós vai lá pro meio do mar, tentar achar Nós precisamos de dois fish of dark, não é isso? Dois fish of dark? Tipo, eu preciso pegar um e alguém outro Pra nós invocar o barba nega E usar o outro fish of dark pra pegar esse ouro Então é um trabalho da festa Então já deixa o like no vídeo E escreve no canal Ai, pai, para Vou inscrito e vai dar o teu caneco Vamos embora, vamos embora Tô no meio do mar, seus piratas Bora, piratas Piratas do cariba Marujo Bora, Marujo Marujo É pior do que Marujo, borracha Aquele que é menos que Marujo É o quê? O... Ah, não sei Não, que capitão É, não, é o... Recruta 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 Bora, meu patrão É... É, agora é partir pro abraço, galera Vamos lá ver se nós conseguimos pegar esse ouro V3 hoje Quem confia, digita 12 Cadê? Vou pegar a solguita aqui, né? Pra matar ser bicho Peguei a raça shark Porque pra matar ser bicho sem shark, velho Naquela água eu morro direto Cachorro, chupetão Vai simbora Bora, galera Bora simbora pro meio do mar agora Vamos lá, vamos lá Apaziada, lembrando, mano Tem duas formas de pegar o fish of darks também Tem a forma que é matando ser bicho E tem outra que é pegando o baú Ou seja, nós já tá quase 4 horas nesse servidor É... Quando você fica 4 horas no servidor Pra quem não sabe Você pode... Você pode pegar o fish of darks nesses baús Nesses baús Cadê os baús? Deixa eu ver se tem algum baú aqui pra mostrar pra vocês Ah, tá, então O diabo de um baú aqui Ah, tá aqui no café tem, né? Baú Aqui, ó Você pode pegar o fish of darks em algum baú desse aleatório Então, quando der 4 horas Ainda não deu 4 horas Ainda tá um pouco longe Então, vamos lá Vamos lá no... No... No mar Vê se nós pega primeiro o fish of darks com cia bicho Vamos ver se nós tá com sorte Meu amigo Porque eu acabo a pegar dois fish of darks, galera Não é fácil não, viu? A bagaceira é grande Ó, os meninos Tudo aqui, ó Vindo atrás dele, ó Atrás dele, lá Ele vai dentro, boca podra Vai dentro, boca podra Ajuda ele Lembrando que quando nós vai ter 200 mil inscritos aí um dia com fé em Deus Nós vai fazer uma live de novo Quem gostou da live lá da bagaceira lá bebendo cachaça Já sabe, né? Vai ter outra em breve Quando mais rápido nós vai chegar em 200 Então, é isso Vamos lá ver se nós pega essa cia bicho de ré E ver se nós pega esse fish of darks da molesta, galera Vamos, vamos, vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Quem confia digita Digita 42 Olha aí, ó Pareceu uma cia Cadê? Aqui, do lado Aí, todo mundo aliado Todo mundo aliado, ó Todo mundo aliado, galera Se dropar uma, pelo menos É Eu acho que desde tanto de gente aqui É mais chance de dropar uma, pelo menos Ah, é? É Eu nunca peguei um Eu já voltei, rapaziada Mas eu vou deixar você tudo aqui, Lotho Manda aí, manda aí, Val Manda aí, manda aí Manda aí, manda aí Morreu não, tá vendo? Tem alguém Eu tenho o Clutch também, né? Eu vou ficar aí, nesse teu aí E eu fico no meu aqui, onde tem o... Eu vou ficar da frente Eu vou mandar você lá, você vai ficar Acabou já? Já morreu? Caralho Não dropou não pra mim não Dropou pra vocês? Nada? Pra ninguém? Ninguém comentou? Então não dropou pra ninguém Aí, rapaziada, ó O doidinho aqui já pegou, meu patrão Um dos... Um dos... Um dos... Dos coisas Dos fish of darks Agora Eu vou ter a... Vou ter que ter a sorte De eu pegar, né, mano? Ou vai ter que dar 4 horas no servidor Ou eu vou ter que matar a cia Matar a cobra ré aí Pra gente se dar certo Nós pegar esse fish of darks Porque eu dei uma cor Pense numa espada ré O cara vai pegar 2 bichos desse aí O cara vai pegar 1 Já é difícil Enquanto mais 2 É doido Mas é isso Vou lá pro mar Enquanto dá as 4 horas no servidor E ele vai ficar ali aguardando Pra ver se nós vai ter a sorte De pegar esse ouro V3 A espada do hippie indra Então vamos lá Que começar essa caçada Desse fish of darks Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz O poderoso chefe Barulinda Gente que nunca dançou Barulinda Esse dia quis dançar Barulinda Só por causa do cheiro Barulinda Todo mundo Bom Zerrubaitola Nessa hora aqui nós estava reclamando Que tinha uns caras no servidor Mas que estava acanaiando E eu estava tentando pegar o fish of dark No daú No daú No baú Mas olha só a putaria nisso aqui Viu Vai lá Vai lá Vai lá O chato está lá Vai vai Opa Opa Peguei 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 Eita Eita Boa Boa Pode ficar aí Peguei Mas eu buguei aqui Eu buguei Esqueci 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 Cadê a transmissão Para mim ver como é Que é Mano Tu vai ver como eu peguei Muito estranho Cadê Espera aí Deixa eu transmitir Viado eu não sei direito Como é que pega Como é o doidinho Que já pegou a V3 O outro carinha O outro carinha vai ter que Spawnar Eu vou ensinar Calma Ainda não é spawn Vem cá Vamos lá Para o cemitério Vem comigo aqui Vem comigo aqui No portal Transmissão Estou transmitindo Vou transmitir aqui Vou transmitir Estou não Ae onde é Onde é Onde é Hoje tu não veio no portal Comigo não Não Estava nem lá no café Estava lá na hora grande É porque minha internet pode Cair a qualquer momento Cadê Está aqui Aí rapaziada E agora rapaziada Oro V3 Será Já está gravando O que foi Ele falou só o que foi Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fala com o Ripindra Cadê 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 tu Pode ser Não é só Não sei onde é que tu está Tu é quem Aqui Lá atrás Meu nome lá Tá lá Aquele A daqui Ae Fala com o Ripindra Ah Ripindra Tcham Conversar Estou ocupado Ele falou E agora Oh Spawna o Babo Negra Aí tu vai botar o cálice bem aqui Pode Pode spawnar então Spawna Spawna Tá Spawna Ae Vem cá Vem cá Oxi Spawna aí Ele falou Não mata não Não mata não Galera E funcionava mais ou menos o seguinte Enquanto aquele inscrito lá Que pegou o Fish of Darkness Invocava o Baga Negra O Barba Negra Eu tinha que pegar o meu Fish of Darkness E conseguir E vir aqui E coisar aí Ouro V3 Se liga Ouro V3 Ouro V3 Fist Ou clica nessa porta aqui Bota o Fish of Darkness Esses NPCs aí 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 Não tá aparecendo pra apertar o botão Tira o Fish da mão E clica no botão Ae Será? Ae Agora Agora Entra na porta branca Ali o Slayer Entra na porta Não tá entrando não Já foi Já foi Aqui ó Agora vai falar com barba negra Barba branca Aí já tá Já foi E essa porta branca Faz com o que aí? Agora bora matar barba negra Bora 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 Vou pra lá Vou pra lá Tô aqui já Eu achei que teria pelo menos uma historinha Alguma coisa Não tem nada É rapaziada Eu pensei que ia ter sei lá Algumas historinha Pô É a espada do Hip Inder Né mano Mas infelizmente não teve foi nada O que que nós vamos fazer agora? Vamos colocar É masterizar a espada Né Que eu falo é É o Papa V4 Vamos Papa V4 Que eu fico confundindo os nomes Aí vamos masterizar A 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 Vê qual é a potência dela Meu amigo Então tu tá assistindo até agora Filho de rapariga Deixa o like Se inscreve no canal E ativa esse sininho aí Pra ajudar nós Crescer cada vez mais Com fé de Deus Seu baitulo Então vamos simbora Ver o que que nós precisa Poupar essa espada Pra 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 masterizar A Ioro Agora é hora de nós pegar É A Ioro V2 Ó 10% de dano a mais Vamos ver aí Se essa bicha é forte mesmo Meu patrão Mas conseguimos pegar A Ioro V2 Que que eu tô falando Mas muita Muita coisa na minha cabeça Desculpa É o seguinte Nós vamos botar a estrelinha Pra nossa Ioro Ficar mais forte Pra nós ver um kombin De Ioro aí Pra ver se a Ioro Realmente é boa Eu já tenho aqui O fractal Que precisa né O fractal Sei lá O que diabo é o nome Desse aqui Do barba negra Você pega esse item aqui Quando for o barba negra Só tá faltando A esquema de dragão Que eu acho que pega No C1 Nós vamos ver agora Onde é que pega Essa bagaceira Deixa eu perguntar A menina aqui Só falta ela Pra nós upar A nossa espadinha E aí Onde é que nós pegamos O bag Essa Essa O terceiro mundo O terceiro mundo O terceiro mundo Bora Aí rapaziada Agora Só falta pegar Essas escamas De dragão Do cachorro Jupetão Pra nós deixar Essa espada aqui Mais forte Do que ela já é Primeiro Vamos olhar O quanto por cento De dano Essa espada aqui Vai dar Deixa eu passar O NPC aqui Rapaziada Cheguei aqui No NPC de treino Vamos olhar Os dois ataques Da Ioro Quanto que dá De dano Eita Espada não é do homem Vamos olhar Os dois ataques Esse aqui Z 3.080 4.557 Os dois ataques Meu amigo Deixa eu ver Se eu dou Os dois ataques De uma vez Galera Pra nós ver Quanto que dá De dano Os dois De uma vez Deixa eu ver Aqui Vai lá Pera aí Tá carregando Vamos lá Vamos lá Nossa Quase nove mil De dano Então imagina Vamos ver Quando nós Colocar ela Pra V2 Meu mano Vamos ver Quando nós V2 Não Ela já está V3 Vamos ver Quando eu colocar Estrelinha Que a espada Vai ficar Mais forte Vamos ver Quanto que essa espada Vai dar de dano Eu fico até imaginando Rapaziada Eu fico É esse absurdo Vamos olhar Vamos olhar lá Vamos olhar lá Eu preciso agora Só pegar uns itenzinhos Aqui pra me botar Ela pra V4 Pra Eu sei lá Como diabo É pra V4 Eu vou dizer V4 Se não Se não Fico confundir Aí galera Agora É agora É agora É agora Ó macho Os NPC Que a gente Pega a escama Do dragão Que é o que Eu preciso Pra deixar Minha espada Mais forte Tem esses NPC Ré aqui Ó Aí eu vou Comer a Buda Eu tenho duas Buda Eu acho aqui Que meu amigo Lanzito Me deu a Buda Lanzito Joiado Me deu a Buda Cadê a Budinha Vamo Aqui a Buda Galera Agora Meu patrão Vamo comer a Buda Vem a Budinha Vem a Budinha Olha que linda Eu acho que essa É uma das frutas Mais lindas do jogo Vamo lá Comer a Buda Vamo cobrir Esses NPC Na faca Que tá usada Pra nós ver Se nós pega Já já E agora Toca MC Chupeta Que a festa Vai começar Cala a boca Kenga Ela induidou Induidou Foi o cocão Quando ela viu A chibata do negão A chibata A chibata A chibata A chibata A chibata A chibata Rapaziada Aí A bagaceira Que tá aqui Lagartixa Tá na espada Dessa lagartixa Não dá não Rapaziada Aí pegamos Acabamos de pegar Cadê ele Status Itens Aí ó Tamo com 16 Escam do dragão Agora meu patrão Vamo lá Botar a nossa E ouro Pra masterizar É masterizar Que chamam O mínimo de sério Masterizar ela Pra ver O dano Que ela vai tirar Tirou Se não me engano Tirou quase 9 mil Agora vamo ver Quanto que eu vou conseguir Tirar Com ela V2 Vamo ver se vai mudar Pelo menos Sei lá Vamo ver O quanto que vai mudar Vamo lá Anuncia 2 Pra melhorar ela Onde é Nesse bichão aqui Né Martelão Bora Martelão Cabeça de rolan Agora bora Botar a minha espada Ah tem que pegar a espada Né Tem que botar ela na mão Não nem preciso Não nem preciso Não nem preciso Não espada Aí Aí Tudo completo Cama do dragão Criar 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 Pronto Aí Fechar Grau Tem que botar ela Mais pra deixar Vai cortar Não né Então vou lá no NPC Agora olhar Qual é o dano Que essa espada Vai tirar Ver se a bicha É potência Pra não depois Criar um convite Aí rapaziada É agora Vamo olhar O dano Da Ioro Masterizada V3 Meu irmão Deixa eu botar O hackzão Da bichona Olha só Que porra Mais linda É agora Meu patrão Vamo testar Aqui Cadê O manequim Bora Manequim Apareça Tá Vamo testar O Z Vamo lá Z Nossa senhora Quase 5 mil De dano Só com o Z Doido Pera aí Deixa eu carregar Vou testar o X Também agora Meu Deus Vai dar Nossa Eu acho que vai dar 10k de dano Galera Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu carregar Deixa eu carregar Dois ataques Uma vez Z E X Oxi Não Acho que deu errado Aqui Acho que deu errado Acho que tem que segurar Um pouquinho o Z Galera Eu acho Pera aí Eu acho que o Z Tem dois ataques Tem esse Z aqui 3.800 Pera aí Viu Deixa eu carregar Vou mostrar pra você E eu acho que tem esse outro aqui Tem esse outro aqui Bora Esse outro aqui Você segura Ó 4.839 Então é dois ataques Que a Yoro tem no Z Agora vamos olhar O Z e o X Tem que ser o Z segurado E o X voltando Eu acho Pra gente conseguir a sequência Ó o menino ali Z Ah Não sei se eu consegui acertar direito Pronto Nossa Viu Agora foi Galera Quase 10 mil de dano Agora galera Eu vou chamar Alguém Quem que vocês Comenta aí no vídeo Quem que vocês quer que eu chamo Pra me ensinar um combo com a Yoro Quem que vocês quer Pra nós treinar um combo com a Yoro O Infinity Sei lá O Cafazeira Comenta aí no vídeo Que eu vou estar olhando Que a rapaziada que comentar Deixa o likezão Se inscreve no canal Se não for inscrito E qual a espada Que vocês querem ver eu masterizando Pra nós testar o poder dela Tamo junto É nóis rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Tanto foi inscrito Falou E um beijo pra sua avó Aquela véia safada É muito azul Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina